A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mais um Bahia, mais um, mais um título de glória Mais um, mais um Bahia, é assim que se resume a sua história Somos da turma tricolor Somos a voz do campeão Somos do povo o clamor Ninguém nos vê sem vibração Vamos avante esquadrão Vamos ser ajo vencedor Vamos conquistar mais um tempo Bahia, Bahia, Bahia Mais um, mais um Bahia Mais um, mais um título de glória Mais um, mais um Bahia É assim que se resume a sua história Somos da turma tricolor Somos a voz do campeão Somos do povo o clamor Ninguém nos vê sem vibração Vamos avante esquadrão Vamos, Gerais, um vencedor Vamos conquistar mais um tempo Bahia, Bahia, Bahia O besta pode ter seu alento Bahia, Bahia, Bahia Bahia, Bahia